Olá, queridos amigos e amigas, como vão? Tudo bem? Vamos à nossa matéria de hoje? República de Curitiba vive! Juiz Eduardo Apio punido e Moro e Dalanol blindados. Num escândalo altamente suspeito, o juiz Eduardo Apio foi punido administrativamente porque teria ameaçado, através de áudio, o filho do desembargador do TRF-4, Marcelo Malucelli. Mesmo depois da perícia mostrar que a voz do áudio não é de Apio. Mesmo depois da divulgação de que foi o advogado, genro e sócio de Moro, João Malucelli, quem disse ter recebido a ligação do juiz da Lava Jato, conforme investigação. Agora Apio recebe nova punição, volta a ser juiz, mas definitivamente está fora da 13ª Vara de Curitiba. Essa perseguição ao juiz da 13ª Vara de Curitiba, Eduardo Apio, começou quando ele ousou fazer audiência virtual com o advogado da Odebrecht, Rodrigo Tacla Duran, que denunciou a extorsão da Lava Jato. Durant, então, confirmou, dizendo ter provas que Moro e Dalanol lhe pediram 5 milhões de dólares para uma delação premiada que lhe daria prisão doméstica e perdão de dívidas da Odebrecht. Durant chegou a pagar 612 mil dólares, depois denunciou. Paguei para não ser preso. Na primeira vez que Tacla Duran denunciou Moro, este lhe chamou de fugitivo da lei e aventureiro. Entretanto, o jornalista Luiz Nassif publicou em seu jornal GGN. Duran fez depósito na conta de Rosângela Moro, esposa do juiz Moro. Mas ainda há esperança, já que, cumprindo a lei, o juiz Eduardo Apio mandou a denúncia de extorsão de Moro e Dalanol para a Polícia Federal apurar o crime e o processo para o STF. Já que, na época, Moro e Dalanol possuíam um foro especial por serem parlamentares. Sociedade gostaria de saber o que apurou a Polícia Federal e se o STF vai julgar Moro e Dalanol pela extorsão. Dê um like, inscreva-se em minhas redes sociais, divulga esse vídeo. Beijo no coração e obrigado pela atenção.